Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje vou direto ao ponto, eu quero convidar vocês para nós fazermos um exercício, um exercício sistêmico com a EFT, para trabalhar a ferida do abandono, a ferida do abandono da nossa criança interior, porque essa ferida quando ela não é tratada, quando ela não é trabalhada, ela repercute negativamente nas nossas vidas praticamente para sempre. Toda vez que a gente tem aquele vazio, aquele sentimento de insegurança, aquele medo que o marido abandone, que o namorado abandone, que a esposa abandone, que os amigos abandonem, que o chefe de repente não queira mais você naquele trabalho, que de repente você fica naquela consumição, querendo sempre buscar agradar para ser aceita, sempre tem alguma coisa relacionada com a nossa criança que um dia não se sentiu vista, não se sentiu olhada, amada, não se sentiu acolhida na medida que ela precisava. E esse período da criança interior configura até os nossos 10 anos de idade. Então até os nossos 10 anos de idade nós estamos em formação psicológica, desenvolvendo o nosso cognitivo e aprendendo a nos relacionarmos com o mundo, com a vida e conosco mesmo, a partir do olhar que nós tivemos de nossos pais. Os nossos pais são o nosso modelo de referência primária, é a partir das dinâmicas que nós desenvolvemos com eles na infância, que nós vamos para o mundo, que nós vamos para a vida com aquelas impressões. Então muitas vezes a partir dali, de uma maneira muito equivocada, nós acabamos nos relacionando com o mundo e conosco mesmo, cheio de feridas. Então a gente precisa trabalhar essas feridas o quanto antes, gente, é muito sério isso. E futuramente, quando nós nos tornamos pais e mães, talvez já seja esse o seu caso. Nós acabamos trazendo essa dor da ferida da nossa criança para os nossos filhos. Então o meu convite aqui é para você olhar para todos aqueles momentos onde você sente um vazio e não consegue preencher. Busca preencher com a comida, com vício em trabalho, com vícios muitas vezes em medicamentos, em bebida alcoólicos, em bebida alcoólica, cigarros, outros tipos de vícios, vícios inclusive em compras. Muitas pessoas ficam consumidoras natas, porque elas estão sempre buscando algo que as preencha. E isso não acontece. Esses vazios que cada um desenvolve de uma maneira diferente do outro, cada um tem uma busca interna. Esses vazios, eles só começam a se sentir curados a partir do olhar que nós vamos dar para a nossa criança. Porque o que tem dentro da gente, o que está dominando esse vazio é aquela criancinha ferida que não se sentiu olhada na medida. É aquela criancinha ferida que não se sentiu acolhida, protegida em algum momento da vida. Lembrando também que o exercício que eu quero fazer com vocês com a técnica da EFT, que essa técnica é uma técnica de limpeza emocional, para trabalhar todos os sentimentos negativos que nós vamos armazenando. E em um certo momento das nossas vidas, isso repercute negativamente em várias áreas das nossas vidas, inclusive na nossa saúde física. Então, sempre lembrando, muitas vezes as pessoas me escrevem aqui, principalmente quem acompanha o meu trabalho há pouco tempo, às vezes tem dúvidas quanto a EFT, como fazer, para que ela serve. Então, eu recebo muitas perguntas com frequência. Então, se esse é o seu caso, aqui vai o recado. A EFT é uma técnica energética de limpeza emocional para aliviar esses acúmulos emocionais que nós vamos guardando com o nosso histórico de vida, com o passar do tempo. Todo tipo de sentimento negativo que vai dando uma bloqueada na sua vida, que vai limitando você de ter uma vida mais leve, de ter mais saúde, de ter mais abundância, de ter relacionamentos mais saudáveis, de prosperar mais. Então, sempre tem alguma coisa que nós vamos nos enroscando. E quando nós não olhamos, seja pelo motivo que for, medo de enfrentar, achar que não é necessário, que não é tão importante assim, uma auto-sabotagem, possivelmente. E a outra dica que eu gosto de dar, que é uma dica muito inteligente, é se você quer saber realmente como fazer a EFT de forma assertiva, como saber para que ela serve, praticar da forma correta, eu recomendo que você vá aqui embaixo do vídeo, no link onde tem o endereço do meu site, o curso de auto-aplicação que eu mesma criei, para ensinar a auto-aplicação correta, de forma assertiva, da EFT. É só clicar aqui embaixo do vídeo, tem o link do meu site, você vai direto para lá, se cadastra e já começa a fazer as videoaulas. É um curso rápido, de uma hora e meia, duas horas no máximo, onde você vai finalmente aprender de forma correta a fazer a EFT. E isso quebra muitas barreiras, muitas objeções e dúvidas, porque às vezes a pessoa deixa de fazer o exercício porque tem dúvidas ou porque não está sabendo fazer, porque acha que está fazendo errado, ou porque não está funcionando, porque está errando mesmo em alguma coisa. Então, nesses casos, a melhor resposta é aprender corretamente para que ela serve e o que ela é. E antes de começar o exercício, eu quero trazer aqui algumas configurações do que quer dizer essa ferida do abandono que a gente carrega. A primeira configuração são aqueles casos onde nós, na infância, não tivemos os pais disponíveis afetivamente. Nem o pai, nem a mãe, ou só um deles, ou nenhum deles. Por quê? Porque eles também estavam lá presos nos emaranhados deles, possivelmente com a família de origem deles, pai e mãe deles, que também não conseguiram estar disponíveis. E o ciclo se repete. Se alguém não para e não olha para essas repetições de padrões, a tendência é seguir em frente e só se repetir o ciclo. Então, essa é a configuração da criança que não teve os seus pais disponíveis afetivamente. Aquele pai, aquela mãe que não conseguiu dar o carinho, o afeto, a proteção, na medida que a criança precisava. Então, essa criança não se sente vista, não se sente olhada, não recebe a atenção que ela precisava e ela vai para a vida com esse vazio, com essa insegurança que começa a repercutir na sua vida adulta, das mais diversas formas e maneiras, tá? Então, essa é uma configuração de ferida do abandono. A outra configuração da ferida do abandono são naqueles casos onde os pais tiveram famílias numerosas, onde você teve muitos irmãos e possivelmente os últimos filhos, uma família numerosa aí de cinco, seis, sete filhos, os últimos filhos, os pais já delegavam o cuidado daquele filho para os irmãos mais velhos. Gente, isso acontece com muita frequência. Essa geração de pessoas acima de 40 anos é muito fácil a gente encontrar um histórico onde vem de uma família numerosa e teve pouco acesso aos seus pais, principalmente a mãe, nos primeiros anos, aí até os cinco anos, até os seis anos de idade. E era realmente os irmãos mais velhos que tinham a responsabilidade, que foi delegada pelos pais de cuidar, de cuidar do alimento, de dar o banho, de muitas vezes, as primeiras vezes que a criança teve acesso a algum brinquedo ou à escola. Aqueles primeiros cuidados ali até os três, quatro anos de idade, que a criança precisa de orientação, de educação. Então, muitas vezes, foi algum dos irmãos que teve esse cuidado, que teve essa função na família. Então, a criança cresce, ela vai para a vida e ela teve pouca conexão com a sua mãe, conexão com seu pai e ela começa a desenvolver uma insegurança avassaladora, um vazio muito grande e sempre buscando agradar para ser aceita, sempre desalinhada com a sua essência, sem saber muito bem quem ela é, a dificuldade de encontrar o seu propósito de vida pode ser maior, porque é como se ela estivesse sempre buscando o pertencimento, sempre buscando o pai e buscando a mãe. Só que todo esse processo é inconsciente, tá? A pessoa não sabe disso. A gente só consegue ver isso numa terapia, quando a gente começa a olhar para a história de vida e as queixas que aquela pessoa tem de alguma limitação que está impedindo ela de avançar na vida. A outra configuração da ferida do abandono é naqueles casos de quando ainda somos bem criancinhas, bem bebês, até dois, três anos no máximo. E nessa fase da vida, nós precisamos de uma conexão muito forte com a mãe. E acontece algum problema de saúde ou da criança ou da mãe. E essa criança é separada da mãe por motivos de saúde mesmo. Ou a mãe ou a criança precisa ir para o hospital ou precisa ficar sobre cuidados muito pontuais. No caso, se ela adoeceu, ela vai para o hospital e ela precisa delegar o cuidado daquela criança para uma outra pessoa. No caso, se foi a criança, ela vai para o hospital e ela não tem aquele acesso diário como ela precisava com a mãe. Aquele contato mais pontual, mais genuíno, de estar ali sempre próximo da mãe. Então, nesses casos, a gente chama muito do amor interrompido. Essa criança não está pronta para se separar da mãe, ela ainda busca pelo cheiro da mãe, pela conexão com a mãe. E aqui, nesses casos, é mais mãe, tá? Não é muito com o pai, é mais a mãe. É uma ausência da mãe. Ou até mesmo, gente, um falecimento. Muitas mães, elas têm problemas de saúde logo depois do parto. Ou depressão pós-parto. Várias situações onde que, no máximo em até 3 anos de idade, essa criança vive uma ruptura. Ela vive um afastamento, uma distância da sua mãe. Essa é uma experiência que precisa ser olhada com muito carinho, com muita seriedade, com muita pontualidade. Porque, a partir dali, a criança começa a buscar a mãe e ela vai para a vida adulta buscando essa mãe inconscientemente. Sabe aquelas situações onde a pessoa nunca se sente preenchida? Ela sempre sente um vazio? Ela sempre acha que está faltando alguma coisa? Que nem ela sabe explicar o que é? E ela desenvolve compulsões por várias coisas. Às vezes é por comida, às vezes é por compra, às vezes é por vícios, medicamentos, trabalho. Enfim, ela nunca consegue se sentir autossuficiente. Ela está sempre com aquele vazio lá, rasgando ela por dentro. Eu já atendi muitas pessoas assim, gente. Muitas pessoas que desencadeiam problemas das mais diferentes formas. Então, olhe para isso com amor. Nessa situação aqui são rupturas, rupturas ou provisórias marcadas por um problema de saúde da mãe ou da criança, ou realmente uma ruptura física definitiva com até um falecimento. Então, olhe com amor para isso. Essa é uma configuração de uma ferida do abandono que a gente vai carregando para a vida. Enquanto a gente não olha para isso, a gente sofre várias interferências, vários bloqueios e várias limitações. E a gente vai para a vida apagando incêndio, com aquela ferida ali que é difícil lidar. Olhe para isso com amor. Então, aqui já citei algumas configurações da ferida do abandono. Só repetindo rapidinho, pais indisponíveis na infância, até os 10 anos de idade, que não conseguiram se conectar afetivamente, não conseguiram proteger aquela criança na medida que ela precisava para crescer saudável emocionalmente. Famílias numerosas, onde os filhos mais novos são cuidados pelos filhos mais velhos, pelos irmãos. Então, é delegada essa função para esses irmãos. E é uma responsabilidade que é cobrada, inclusive, dos pais, porque eles não estão dando conta. A coisa saiu um pouquinho do controle. E essas crianças depois ficam buscando o pai, buscando a mãe, porque elas não se sentem vistas. O outro caso seria na ruptura, quando tem um afastamento, ou por motivo de saúde, ou por motivo de falecimento. Depressão pós-parto da mãe, problemas de saúde da criança que vai para o hospital, ou mesmo a mãe vai para o hospital e é afastado. Nesse terceiro caso, é só com a mãe que eu configuro. É o amor interrompido da mãe, onde a criança não está pronta para se desvincular dessa mãe até os dois, três anos de idade. Ela precisa muito do cheiro, da conexão, desse apoio, desse afeto da mãe. E, de repente, as coisas acontecem alguma coisa que isso pode ser, então, uma situação provisória, por conta de saúde, ou então, uma situação de uma ruptura mesmo, por conta de um falecimento. Existe um outro caso aqui, que é menos comum acontecer, mas também pode ser configurado como uma ferida do abandono, é quando a mãe tem o seu segundo filho, o primeiro ainda é bebê, ainda às vezes precisa de cuidados, usa fraldas, não caminha, e, de repente, vem uma nova gestação. E essa mãe precisa se desvincular um pouco da criança, do bebê que já nasceu, para cuidar da gestação e cuidar do bebê que está chegando. E, de repente, nasce esse bebê e ela está diante de duas crianças, dois bebês. Muitas vezes, quando o segundo filho nasce, o primeiro tem um aninho de idade, um aninho e pouco, então, já ele começa a não receber tanto a atenção da mãe como precisava, como gostaria. Nem sempre aqui a criança vai se sentir desconectada da mãe e vai configurar a ferida do abandono, mas, em alguns casos, sim. Então, liguem um alerta para essas experiências. Se, de repente, você tem aí um irmão que tem uma diferença de um ano, um ano e pouquinho, de você, e você não entende por que que, às vezes, tem um vazio, tem uma busca incessante por preencher alguma coisa que você não entende, pode ser que seja essa ferida aí, de você ter, de repente, se desvinculado de ter a mãe só para você e, de repente, ter que dividir com o irmão. Agora, então, vamos fazer o nosso exercício para trabalhar essa ferida do abandono, para entrar um pouquinho em conexão com a nossa amorosidade, com a nossa espiritualidade, com uma energia de centramento, de paz, de confiança. Vamos olhar para isso agora, tá? Então, eu vou pedir para vocês sentarem-se confortavelmente, com a coluna ereta, respirando fundo, se conectando com o coração, o que tem no seu coração. Se você, hoje, sente um vazio, que você não sabe o porquê que esse vazio persegue você, ou que você, de repente, desencadeou em alguma compulsão, a busca por preencher esse vazio, algum hábito, algum vício que você está desenvolvendo, ou, de repente, você é aquela pessoa que está sempre em busca de aceitação, sempre em busca de ser vista, de receber aprovação, de pertencer essa busca que não cessa dentro de você. Então, olhe para isso com amor. A gente vai agora tentar resgatar um pouquinho a amorosidade, o amor próprio, a conexão, tá bom? Respirando fundo, então, respirando. Então, entre em contato com o seu coração agora. Coloque a mão no coração, coloque a mão e procure sentir o que você tem buscado ultimamente. Quais foram suas experiências? Como foi sua infância até os 10 anos de idade? Como você tem cuidado da sua criança interior? Como você tem acolhido a sua criança? Olhe para isso com amor. Traga a sua criança agora para perto de você. Lembre da sua infância, de alguma imagem, alguma experiência, alguma cena, até os 10 anos de idade. Traz essa criança agora para perto. E vamos começar a bater no ponto do Karatê. Eu falo a frase e você repete, tá? Mesmo que eu sinta que eu tenha uma ferida de abandono dentro de mim. E isso repercute negativamente na minha vida. Ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar. Profunda e completamente. Mesmo que eu sinta que eu tenha uma ferida de abandono dentro de mim. E isso repercute negativamente na minha vida. Me trazendo muitas dificuldades. Ainda assim, eu procuro aceitar esse problema. E procuro me aceitar. Profunda e completamente. Ok, solte os braços. Continue deixando a respiração solta. E vamos agora começar a tocar no primeiro ponto dos meridianos. Vocês vão tocando e repetindo o que eu falo. Eu sinto um vazio dentro de mim. Um vazio que eu estou sempre buscando preencher. Um vazio que me traz dificuldades. Uma ferida que é difícil olhar. Por toda a minha história de vida. Pela infância que eu tive. Talvez essa ferida seja do abandono. Talvez seja a forma de como a minha criança interior interpretou os acontecimentos. Talvez justamente por não ter recebido tanta atenção que eu precisava. Talvez porque minha mãe e meu pai não tiveram tão disponíveis como eu precisava na infância. Essa insegurança, então, foi crescendo dentro de mim. Um sentimento de inadequação. Uma falta de confiança. Uma busca por sempre mostrar o meu valor. E isso deu origem a tantos problemas na minha vida. Me sinto bloqueada. Me sinto incompleta. Até agora, não olhei para a minha criança como eu gostaria. Afinal de contas, esse sentimento de abandono aconteceu na minha infância. E foi o jeito que a minha criança interpretou tudo. Não é a interpretação de um adulto. É a interpretação da minha criança. Eu carrego esse desconforto comigo sempre. Horas tenho vontade de chorar. Me sinto frágil. Me sinto triste. Não sei como lidar com tudo isso. E os ciclos de dificuldades se repetem na minha vida. Toda essa dificuldade me assusta. E se eu pudesse, então, acolher essa criança que eu tenho dentro de mim? Afinal de contas, é uma criança que eu vou carregar para toda a vida. Eu posso, então, desenvolver um relacionamento com essa criança. Ser mãe ou pai da minha criança. Dar a ela aquilo que ela precisava. Para que ela cresça. Para que ela se fortaleça. E para que essa ferida que até hoje eu guardo se dissolva. E eu possa, então, curar esse vazio. Então, agora, eu me abro essa possibilidade. A possibilidade de entrar em contato com a minha criança. Me conectar a ela. Toda vez que eu sentisse vazio. Toda vez que eu senti que preciso mostrar o meu valor. de forma equivocada. Então, eu digo para a minha criança, está tudo bem. Você não está mais sozinha, minha criança. Eu estou aqui por você. Podemos, agora, nos recolhermos em segurança. Confie na sua luz. Respire fundo. Solte os braços. E se observe. Observe sensações, sentimentos, pensamentos. É assim, tá, gente? Cada passo, a gente vai se conectando com essa criança. Vai se observando. Vai sentindo. Sentindo que nós só precisamos acolher essa criança para nos sentirmos inteiras, inteiros. Não há nada que a gente precise buscar fora que já não esteja dentro da gente. A nossa história é o nosso maior recurso para nós aprendermos a nos fortalecer. mas ela só se torna um recurso quando nós conseguimos olhar para a nossa história, trabalhar as nossas questões, buscar ajuda. Do contrário, as repercussões da nossa história podem trazer um impacto negativo para as nossas vidas. Levem a sério isso. Levem a sério toda dificuldade que hoje você pode estar passando. às vezes é um apego ao problema. Um apego. Porque a gente fica agarrado aos nossos problemas muitas vezes por lealdades cegas. Essa criancinha dentro da gente tem medo de se libertar e de deixar de pertencer. Tá? Então, busque ajuda. O quanto antes não fique deixando as repercussões da criança ferida das experiências da infância agir na sua vida adulta. Espero que tenham gostado do vídeo. Para quem quiser entrar em contato, aqui embaixo do vídeo tem o meu e-mail, tem o site, tem o WhatsApp ou então nas mídias sociais. E será uma alegria se você se conecta com a minha energia e eu poder contribuir através do meu trabalho, através da minha caminhada que eu já tenho de algum tempo aprendendo a trazer luz para a vida das pessoas. Tá bom? Um grande abraço, muita paz, muita luz na vida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.